Bora! João, você, o Weezer e o Fábio fica de time 2, avança de hard.1 O restante, vamos pela mata Tem uma galera já indo pela mata ali, vamos seguir eles. Da pra gente usar de obstáculo pra avançar Estou incidindo o ponto 2 Que quer não vir? Pra gente pro ponto 1, é? Isso? Positivo, é Comigo aqui é quem? É o Weezer, mas quem? E o Fábio Tem gente a mais aqui Eu já marquei lá, 400 metros O time 2 vai pro ponto 1, que é o time de supressão E o time que é de ataque vai pro ponto 2 E tá em série na área de operação Lembrando que não tem médico, hein? Os aqui acertam Só levam o tiro Olha, eu tava jogando aqui, né? Peguei no ponto Dei o primeiro disparo De repente eu tomo um tiro de perto de sniper A hora que eu olho, os sniper tá abaixo de mim no morro Ah, sério? Pousando o mesmo morro que o cara tava, velho E os cara de guile? Olha, já tem um morto aí na frente, hein? Já tem um aliado abatido aí na frente Quem tá no time 1 A posição tá comprometida Tiro Toma um fôlego aí Esperar o time 2 chegar lá Ô Izer, fumaça 120 graus 110 Tá na minha cara aqui, velho Vivenciador Izer Izer Informativo Islotado Sai daí a corra Sai daí Tá, eu tô vendo muita gente nas torres ali O ponto 1 tá comprometido Pera, a gente é praticamente o primeiro grupo a entrar Aliás, o primeiro grupo entrou e morreu inteiro, tá vendo? O ponto 1 tá comprometido Tô até pedindo evacuação médica, morreu geral Faz o reconhecimento com calma, depois a gente começa a matar Revisou a inimiga, hein? O morro todo tá tomado, praticamente É? Tem aqui a meio dia, né? Tem um médico que tem com a gente esses deles, tá bom Tem? Ah, menos um Se ele jogar certinho, dá pra ir Olha o boot que fica da puta, velho Correndo em binóculos, baixando pra... Tem que organizar certinho, né Greg? Todo mundo mata Quem morre Come Bom, vou engajar lá no topo a 1km Wazer, foca em AT e atirador, viu? É, tem AT em cima Mas eles tão usando binóculos mesmo pra ver a gente, filho da p... Eles tão usando binóculos Tão explotando a gente de binóculos, velho E esses morteiros muito loucos, não acerta ninguém aí É nosso, ó Tem um morteiro aliado a 1km norte da área, boa Quem tá dando um tiro aí de... Pronto, explodiram o topo do mundo logo Fogo liberado? Fogo liberado Fogo liberado Deixa eu apoiar a menina aqui Nossa, tá lá no morro? Tá bufando de línguas Ó, cuidado que tá chegando um grupo aliado ali na... Nas turbinas eolícas em Nossa, esse morteiro tá fazendo o trabalho meu aqui do... Eles bulharam, não deu nem tempo. Galera, a gente tá longe ainda do ponto 2, vamos puxar. Tô puxando já. Não era o ponto 2, vamos puxar pro ponto 3, vai direto ali pra sul já. Já tem um esquadrão indo ali pro ponto 2, eles vão subir tudo lá na turb... Ai caralho, por que foi esse tiro? É pra ir pro ponto 3 então, né? Positivo. Cuidado aqui nesse vale, porque ninguém tirou ninguém aqui embaixo. Tô ligado, tô de olho, velho. John Weezer. Oi. Fabio, a gente tá avançando no sentido ponto 3, tá? Vocês estavam olhando lá pras turbinas, olhem um pouco mais pra direita agora. Marquem o rumo do ponto 3. Chegando lá, a gente segura a posição, vocês podem avançar pro próximo morro. Dá uma olhada aí qual que é o morro mais alto na região. Já resolve pra onde vocês vão, a hora que a gente chegar lá. Nossa, muita gente lá ainda é isso. Tem um monte, um monte, um monte. Só pra ficar mais seguro, vamos avançar em linha, um lado do outro. Dura que tem uma árvore na frente, John. Ai, pegou. Ó, mais à esquerda, John, mais à esquerda. Ó, Guilherme, fica de olho na direita, viu? Vocês dois são os caras da ponta. Que senhor. Fábio, você dá cobertura pra eles aí? Não vi, perdão. É, esse vãozinho aí na frente é o ponto cego deles. A branca? Exato. Fazer, tem visual na massa branca lá? É, lá mesmo tem inimigo. Tô me engajando lá. É, lá que eu tô engajando. Mas pra direita tem também, viu? É, eu tô nos da esquerda, viu, John? Eu vou pegar os da direita, então. Descer um pouquinho mais pro vale aqui que a gente pega no ponto... Então, um pouco longe pra mim, 1.200. Acho que dá. Tá, esse burro aqui, a nossa direita, 140. É um bom ponto pra gente tomar posição. Que aí... São geral aí da área. O problema vai ser ficar aí na... 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 É, exato. Da esquerda caíram todos, já. Não, mas a ideia é fazer um reconhecimento dali. Tô vindo pra direita. A gente avança direto pra área. Muito inimigo a 100 graus, Ju. Vê quem tá indo pro ponto 3 aqui. Depois do morro. Caraca. Tô vendo no mapa, né? Tô vendo muito. Pô, os boot tomam a tiro e não cai, velho. A distância é muito grande. Fazer, o time 2, se quiserem remover silenciador... Fique à vontade. Porque aí melhora a... Eficiência, né? Longa distância. Agora eu já... Já peguei... Dois cabecas no morro. Tá foda de engajar. Porque estão no movimento. Tá muito longe. Cai... Uma fumaça branca aqui do lado da gente. Estourou alguma coisa. Nossa, lá de novo, Weezer. Oi? No mesmo local nas telas da fumaça. No mesmo local nas telas da fumaça. Aqui tem fumaça branca, hein? Exato. Foi uma bomba que estourou. Porra, acertei um amigo. Não apareceu o nome do cara. Acertei sem querer. Posta. Cuidado. É, não apareceu o nome nada. O cara tá sozinho, ó. Paulinho. Calma, cara. O cara que você tá aí. Marca o ponto 5, sugere. Paulinho já desceu lá. O ponto... Pra gente vai? É. Então, o ponto 5 é pra onde vocês vão. O time 2 tá aí fazendo defesa. Quem tá aqui já no ponto 3, no ponto 4. Dá uma olhada na área pra fazer reconhecimento. Vamos subir no ponto 1, né? É, a FI. Esse morro aqui, ó. Sentido 150. A gente ainda não fez reconhecimento no morro. Ô, João. Acho que cessou tudo ali, viu? Na esquerda. Puta. Ô, João. Acho que você e o Ezer podem vir pra esse morro aqui, cara. É. Descendo, então. Tô descendo. Dá pra cobrir tudo, cara. A gente avança. Acho que o Fabio pode vir também, viu? Ó. É, exato. 72 graus e 650 metros. Ó, tive um fogo liberado, tá? Se identificar, só avisa e dispara pra não assustar os outros. Ô, Fabio. Diz. Pode descer, velho. Vai só reforçando, porque já pegou time de caçador inimigo fora da área vermelha, viu? A gente tomou tiro pelas costas, então não tem inimigo só na área vermelha, não. Não tem inimigo. O que faz o Guilha é foda. Ah, o Sniper é nosso. Que susto, velho. Isso, a Guilha é foda, né? Eu quase voltei o Paulinho que tá usando Guilha. Alguém cortou uma agulha aí, mano. Ó, esquadrão nosso. A 120... Quase 120 graus. Deve estar uns 700, 800 metros na nossa frente. É Sniper. Exato. É um F2. Quase 120. Acabei de dar um susto com ele. Tá bem clear, acho que tá do outro lado da montanha, tá no nosso zero aqui. Acho que a gente... Tá negativo. Vamos começar a descer o morro aqui, que é o tempo do time 2 chegar na nossa posição. Avançar e limpar o vale aí embaixo. Beleza. Pois, eu acho que o time 2, vocês podem ficar aqui, porque se tiver contra-ataque... Peguem da base de fogo daqui de cima no vale inteiro. Cara, aí o contra-ataque vai ser tenso, velho, porque esse vale é muito aberto. É, não tem nem construção. Tá, tá, tá clear o morro aqui abaixo. Se tiver pedras aí tá bom. Sol também. Tem nenhum veículo ainda. Tem spot de infantaria nessas três turbinas eólicas aí a 79. Olha a fumaça vermelha lá em cima. Tem um... Tem um... Tem um... 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 É nosso A gente podia subir lá nessa fumaça vermelha Tá muito longe ainda Tem bastante amigo por lá É que tá todo mundo lá né Aí a gente perde triangulação Ixi ó Que porra é essa velho Ó, isso aí é tiro de 30 meninos Não tem nada lá Tá fazendo o que? Ah, adivinha Mandaram fumaça vermelha e o A10 achando que é um menino Claro Vermelha é sinal pra Bombar dele Vamos pra aquelas três turbinas Eólicas, ali a 79 Sim sim, bora E aí de lá a gente faz A gente triangula com o time 2 ali E com a galera que tá nas turbinas no morro à esquerda É, só de 100 metros à frente Então, a 80 graus É, aqui acho que tá limpo esse lado aqui mesmo Iza, contato 50 graus, alto do morro É, nosso Negativo Eu vi dois lá, mas não Quantos graus? 50 graus Vi dois lá, mas não apareceu o sinal nada É, tem sniper marcado no mapa ali, tá vendo, João? É, tem dois lá, tô vendo Exato Já tá marcado no mapa Spot de sniper Ali perto do call 1911 ali Vou engajar, tenho visual O cara tá de guia e ninguém viu Tá vivo os dois, hein Tem um pra baixo e um pra cima Os caras tão lá, tretando ainda Lá, lá, nas turbinas lá em cima Ah, tem gente lá em cima mesmo, ó Aquele é mil metros, né, Iza? Tá, tá 880 pra mim Peguei Os dois Catei o sniper Ó, o spotter levantou e saiu correndo, ó O spotter tá correndo Eitou de novo Eitou Caiu Ó, tô recebendo fogo aqui Não, foi não, foi eu que eu tirei Justo, velho Ó, sniper spotter down, tá? Boa Boa É, tem visual daqui Nossa, isso aqui, ó Quatro caras, quatro caras em cima Na dinâmica Eita porra, o que que foi isso, João? O cara tá engajando Cara, olha quantos caras que aparecem ali embaixo, velho O que que encaixou eles? Um AT de mão, pô Pô, ele dá lastidade 50 graus lá no alto do coisa Do, das torres Então o cara nosso lá perto dele Mas caiu aí perto de você Ah, foi o Ruron Morreu, morreu Surpreende Ó, o que tá subindo o murro lá é nosso, né? Agora foi É o seu todo mundo lá agora É Caralho, como que você já tá aí, velho? Todos nossos É, eu falei isso agora Tá com fôlego, hein? É, ô, Cisdl Tanto o sniper como o spotter à frente de vocês aí, tá morto É, eu tenho visual Agora, do outro lado do murro é outra coisa É outra história Ó, tem um morto ali, exatamente onde estavam os snipers, viu? Pode ter mais gente aí, Greg Na outra crista do morro pode ter mais inimigo Não, não, com os snipers nunca fica ninguém É só o sniper e o spotter Não, não, mas tem uma morte nossa ali, Oazer Tá vendo? Mas provavelmente foi o sniper Não, ele morreu depois que vocês mataram o sniper, velho Ele tava vivo na hora que vocês confirmaram a morte Ué, no mapa não tá morto aqui, não Olha lá, ó, tem um corpo de força especial ali a 13 graus, Greg, ó Só um cara só 13 graus Ô, Jão Você percebeu que nós estamos fora da área aqui, né? Sim De forma de força especial Esse rumo que eu tô mirando aqui, Gui Rapaz, tem dois tiros bonitos agora aqui Podia ter salvado esse L aí, cara Tava engajando o cara do lado Eu não percebi que esse cara tava de AT Eu até achei que ele mandou um AT em mim, um monte de pessoal Ah, não é ele que tava atrás A side mission também é massa de fazer, viu? Porque não vai a galera, só vai um grupo ou outro Eu tava tá no TS deles É, então é Essa que enche o saco, eles pedem pra tá no TS deles E aí, se tá no TS deles, os pilotos Falam com você, você pode pedir apoio aéreo, caralho Mas a gente precisa disso não, pô Né? É, com esse tanto de gente que tem no servidor, nem precisa Tem um termal pra mim aqui, a sua direita Olha lá, contato, né? Zero graus, Greg Do morro, na face direita do morro Confirmo Pelotão inimigo Zero graus Pode abrir fogo Não abre fogo ainda não, não, não Espera todo mundo posicionar, tem dois subindo o morro E aí, vamos aí ou não? Já tô pronto Subi com o C, Paulinho Visual Cideli É, decisão de vocês aí, Greg Vai Abre fogo liberado Vambora então Vambora Vão grupo a frente É que se tiver contra-ataque agora, mas não vale, né? Também Agora é meio arriscado Tá, mas é melhor do que ficar aqui, o pelotão não vai ser na cabeça da gente A gente pode usar turbina pra cobrir aqui, pelo menos Ataque Olha o Jão já tava lá embaixo Sou eu não É o Fábio É o Fábio? Sou, sou Tá descendo Quem tá com o meu patch na vida extra? Eu É o Lulu Lulu Acho que não vai ter contra-ataque não, galera Marcar uma área de extração aí entre os dois Às vezes tem, às vezes não? É, depende da área Também se fosse um contra-ataque apelão daquele no espaço aberto Ah, eu marquei uma área Nossa, Jão, os teleporte É o Delta, tá entre os dois grupos Vamos Contra lá Então nós temos que quebrar a esquerda, então É, bem, ó Dá pra gente seguir pra próxima área de operação sem parar, né? Não, mas andando não vai demorar muito Não, não, andando não, andando não, pelo amor de Deus Mesmo que tem 3km, velho Eu não tô jogando DayZ Não tem um quad? Porra, vamos um quad pra nós e a gente vai, pô Esse exército também é falável Foi o Lobão que roubou a minha quadra Peraí, peraí que eu vou tirar uma bike da mochila Não, eles roubam a minha quadra de bike, né? Dropa uns bikes pra nós Ó, o helicóptero tá vindo, Jão Fui boa Nossa, o helicóptero vai direto pra lá É, tá indo direto pra lá Uma galhada na cara agora Ô, Jão, segura aí um pouco na direita Que eu acho que é melhor o cara pousar onde vocês estão mesmo Tá vendo? Tem um parte plana ali Afirmativo Tem fumaça aí, Jão? Nossa, o sniper tá um louco correndo já Fumaça branca só Pode jogar Já avisou o L? É, tem que esperar ele chegar perto Senão vai acabar a fumaça antes de eles chegarem Aquela área ali é melhor pra pousar Aqui onde eu tô? Positivo Eu não tô afim de fazer exercício físico hoje e ficar me botando pra correr aqui no jogo Eu te fudei Ah, lindinho de mamãe Diga, lindão Oh, Izer, manda uma mensagem aí no canal de lado pra Ou o Jão ou o Fábio pra Trarem a gente aqui E o Delta Tá ventando, fodeu com a fumaça dos caras E o outro que eu pedi pra vir buscar a gente que levou os caras ali em Selacano Foi a batida Muito pesado essa arma aqui Aí o magazine já fica lotado já